Coé rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Cleitão e tá começando um vídeo novo no canal. Carinha, o vídeo de hoje é o seguinte, como diz o tema aí, você sabe a diferença entre um bico Deca Short e um bico Deca Longo? Pra quem não sabe, o bico Deca é um bico bem conceituado, né? Um bico usado em carros turbo, carro preparado, né? É o seguinte, um dos melhores bicos que tem, a gente costuma falar aqui na loja que é o melhor bico do mundo. O que que acontece? Peguei dois bicos hoje pra poder mostrar pra vocês a diferença entre o Short e o Longo. Porque muitas pessoas pensam que, tipo, ah, vou pôr os Deca no carro, mas que Deca? Você sabe que Deca você vai pôr no seu carro? Então vamos lá, eu tô falando do Deca de 80, 80 libras-horas, certo? Vou mostrar pra vocês aí a diferença entre o Curto e o Longo. Aí você vai falar assim, pô, mas qual é a diferença? Somente o tamanho? Não, não é só o tamanho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui em primeira mão. Peguei um papelãozinho aqui só pra mostrar, fazer um fundo aqui pra vocês. Mas vamos lá, os bicos. A galera falava muito Simens, Deca, Simens, VDO, Deca. Hoje em dia ele vem na caixinha da VDO, certo? Vamos lá te mostrar pra vocês aqui como que é. Ó, primeiro bico é o Deca Short. Lembrando que eu tô gravando bicos, gravando esse vídeo usando os bicos originais. Porque tem muito bico falso na internet, certo? Só mostrando pra vocês aqui. Tem papel, né? Descrito o nome do bico e tal, as informações, certo? A caixinha aqui, esse é o Deca Longo, beleza? Deixa eu abrir esse papel aqui pra vocês verem como é que tá, certo? Aqui é o que vem as informações. Certificado de garantia, beleza? Aqui ó, cada um que a gente vende é carimbo e assinatura do revendedor, certo? O número do bico e tamo aí. É o vídeo, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês agora a diferença entre os bicos. Primeira mão, vou mostrar pra vocês os bicos. Esse aqui é um Deca Short, certo? Aqui. Ó o bicão aí. Número de série dele, correto? Certo? Ó o bicão aí, onde vai o conector. O orig, que vai na flauta, certo? Desculpa. Esse aqui é o Deca Longo, certo? Esse é o Deca Tradicional que muita gente conhece. Nem todo mundo conhece o vermelho. Mas vamos lá. Esse aqui é o Longo, certo? Deixa eu colocar aqui um do lado do outro pra vocês poderem ver o tamanho, em questão de diferença de tamanho. Ó lá. Certo? Esse aqui também tem um orig aqui em cima, tem um orig aqui embaixo, pra poder vedar, certo? E não ter nenhum risco de pingos, né? Algum vazamento, algo do tipo. A conexão, certo? Vamos aqui, ó. A entrada e a saída do combustível. Galera, qual é a diferença? Qual a diferença? Deixa eu virar a câmera aqui. Vamos lá. Além do tamanho, a diferença é o seguinte, certo? Deixa eu mostrar nessa câmera agora pra vocês a diferença em questão do tamanho. Olha aí. Então, vamos lá. A diferença é o seguinte. Além do tamanho, a pulverização dos bicos, a forma de injeção, a forma dele mandar o combustível, certo? O Deca Longo, o que que acontece? É um dos melhores bicos que existe, certo? O Deca Longo... Aí, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui com essa câmera. Vamos lá, ó. O Deca Longo, ele tem somente um furo, que é por onde o combustível passa, certo? Agora, olha a diferença do Deca Short. Certo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, o tanto de furos que ele tem. Contando aqui, ó. Ele tem seis, sete, oito furos. Oito furos. Essa câmera aqui tá coisa de louco. Olha lá. Oito furos. Então, o que que acontece? O que que acontece? Na hora de mandar o combustível, ele manda de forma diferente o Deca Short. Ele manda, tipo, pulverizando, certo? Ele manda pulverizando o combustível. Tipo, lá dentro da flauta ou a câmera de combustível, né? A câmera de combustão ali, na parte do coletor. Ele manda pulverizando, correto? Já o bico, o Deca Longo, ele com um furo só, cara, ele injeta, é tipo uma injeção direta, entendeu? É uma injeção de uma vez só, em vez de ser o outro que manda pelos oito furos, correto? Entendeu? Então, esse foi o vídeo rápido. Só vou mostrar pra vocês aí, em relação à diferença dos bicos. Peguei os dois bicos originais, correto? E fique esperto, fique esperto. Se você for comprar bicos, bico principalmente, independente da marca, mas principalmente os Deca's, foque em questão onde você vai comprar, cobre a garantia e a originalidade do seu bico, né? Pra que você esteja comprando algo de procedência original. Porque, rapaziada, pagar R$400 num bico e o bico ser falso é complicado, hein? É complicado. Mas faz o seguinte, esse vídeo eu tô soltando hoje no dia 13, hoje é dia 13 de março, de abril, 13 de abril. Vamos lá. Tô soltando esse bico aqui, pra quem não sabe, estamos aqui na Tourette Drag Race. Esse bico longo, o Deca Longo, tá saindo no valor de R$425 cada, né? A unidade. E o Short, que é o curto, tá saindo R$400 a unidade. Beleza, galera? Fechou? Um forte abraço, esse foi o vídeo de hoje. Só mais pra poder dar uma dica aí, vou tentar pegar nessa parte de dar as dicas e como se faz e o que é e pra que serve e sobre a diferença de cada um. Beleza? É bom tratar dessas partes, porque no mundo da performance tem muita coisa falsa, muita coisa original. Demorou, galera? Valeu, qualquer dica, procura aí, me chama e é nóis. Tamo junto. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!